Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da 2ª Batalha das Guerras de Beleriand. Foi a primeira na qual os Noldor participaram. A batalha que nós vamos ver hoje aconteceu assim que os Noldor chegaram na Terra-média. Mas, antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o são Rômulo Camargo, Gabriel Carvalho, Mateus Melo, Lucas Dias, Diego Ribas, Pablo Ítalo Santos, Moisés Freitas, Elisoldi, Fábio Costa, nosso fabão condestável lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook. Como nós vimos lá no TT nº 181 sobre a 1ª Batalha de Beleriand, ela ocorreu entre os Sindar e Morgoth. Foi a única batalha em que o Reino de Thingol tomou parte. Os Noldor ainda estavam viajando por Araman, lá no Reino Abençoado, em sua saída para o exílio. No ano seguinte, por volta de 1498 dos Anos das Árvores, ocorreu a 2ª Batalha de Beleriand. Fëanor e os exilados chegaram à Terra-média pelo estuário de Drengist, mais especificamente em Losgar. Nesse local, eles promoveram a queima dos barcos dos Teleri. Os Orques e os Vigias de Morgoth perceberam as labaredas do incêndio. Morgoth talvez não tivesse temido que seu pior inimigo tivesse chegado à Terra-média, pois ele ainda não tinha lutado contra os Noldor. Sob as Estrelas, a Orche de Fëanor subiu pelo estuário de Drengist e entrou na vastidão de Hithlum. Por fim, acamparam na margem norte do lago Mithrim. As Orches de Morgoth atravessaram as passagens das Ered Wethryn, as Montanhas de Sombra, e atacaram Fëanor de súbito, antes que o acampamento estivesse completamente pronto ou preparado para a defesa. Ali ocorreu a Segunda Batalha das Guerras de Beleriand. Ela ficou conhecida como Dagor Nuim Giliath, a Batalha Sob as Estrelas. A Lua ou mesmo o Sol ainda não haviam nascido, e a Terra-média era iluminada ainda apenas pelas estrelas. Os Noldor estavam em menor número e foram pegos de surpresa, mas mesmo assim eles conseguiram uma vitória rápida. Eles eram então extremamente poderosos, pois a luz de Aman ainda não se apagaram em seus olhos. Aqueles Elfos eram fortes e ágeis e mortais em sua raiva, lutando com suas espadas longas e terríveis. Os Orques sofreram grandes perdas e fugiram, sendo expulsos de Mithryn. Passaram para o outro lado das Montanhas de Sombra, entrando na planície de Ardgalen, ao norte de Dorthonion. Os Orques que tinham ido na direção sul para o Vale do Sirion e sitiaram Círdan nos Portos das Falas, vieram em seu auxílio e se juntaram àqueles primeiros. Kiligorm, filho de Fëanor, ficou sabendo do avanço dos Orques vindos das Falas, então preparou uma emboscada com o contingente do exército élfico. Eles atacaram a partir das colinas próximas a Aethyl Sirion e expulsaram os Orques para o Pântano de Seref. Morgoth recebeu as más notícias e ficou desnorteado. Em dez dias de batalha, todos os seus exércitos foram derrotados, e apenas um punhado de soldados conseguiu retornar a Angband. Mas Fëanor entrou numa espécie de loucura desvairada. Ele deixou a fúria dominar sua vontade e não parou de perseguir os Orques até tentar chegar no próprio Morgoth. E dava sonoras risadas enquanto brandia a espada, feliz por ter desafiado a ira dos Valar e os perigos da viagem e ver chegar a hora de sua vingança. Nada sabia ele de Angband, nem da imensa força de defesa que Morgoth preparara com tanta rapidez. Porém, mesmo que tivesse sabido, isso não o teria dissuadido, pois Fëanor estava enlouquecido, consumido pela chama de sua própria ira. Assim, seguia ele muito adiante da vanguarda de seu exército, e percebendo isso, os servos de Morgoth resolveram acuá-lo, e de Angband saíram Balrogs para ajudá-los. Ali, nos confins de Dor da Edeloth, a terra de Morgoth, Fëanor foi cercado, com poucos amigos a seu lado. Lutou por muito tempo sem desanimar, embora estivesse envolto em chamas e com muitos ferimentos. Finalmente, porém, foi derrubado por Gothmog, o Senhor dos Balrogs, que Excellion mais tarde matou em Gondolin. Ali, Fëanor teria perecido, se seus filhos naquele momento não tivessem chegado em seu auxílio, e os Balrogs o abandonaram, partindo para Angband. Os filhos de Fëanor pegaram o corpo dele e o levaram a Mithrim. Próximo de Aether Sirion, antes de atravessar as montanhas, Fëanor pediu para parar. Sua hora tinha chegado devido aos ferimentos mortais. Nas encostas de Ered Wethryn, à vista de Angband, Fëanor visualizou as Thangorodrim e amaldiçoou Morgoth por três vezes. Fez os filhos assumirem que cumpririam o juramento e vingariam sua morte. Para ver a história completa de Fëanor, confira a playlist que nós temos aqui no Tolkien Talk. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi por volta já dessa época que os recém-chegados Noldor entraram em contato com os Elvos Cinzentos de Mithrim. E assim tomaram conhecimento do poderoso Thingol e seu reino com o Cinturão de Melian. Notícias da vitória dos Noldor chegaram a Menegroth, a capital de Thingol, e a Eglarest e Brithombar, lá nas Falas. Foi uma fase de renovação da esperança dos Elfos de Beleriand, que agora viam seus antigos parentes retornando com grande força. Na hora da morte de Fëanor, chegou uma embaixada de Morgoth reconhecendo a sua derrota. E também apresentando termos de rendição, incluindo a entrega de uma das Silmarils. Mithrim, o Alto, simulou com seus irmãos a aceitação de um tratado com Morgoth para que emissários se encontrassem em determinado local. Na hora do encontro, ambos os lados foram com mais forças do que combinado anteriormente. Porém, os números de Morgoth superavam aqueles dos Noldor e ele ainda enviou os Balrogs. Todos os companheiros de Morgoth foram mortos e ele foi levado prisioneiro. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Logo depois, a Lua apareceu pela primeira vez no céu. No mesmo momento, Fingolfin e seu povo chegaram em Lammoth. Houve então uma outra batalha, mas que não entrou no Silmarillion publicado. Ela foi citada no volume 12 de A História da Terra-média. Fingolfin e sua hoste foram atacados pelos Orcs que tinham sido enviados por Morgoth para atacar Fëanor pela retaguarda. Ou seja, mal chegaram na Terra-média, eles já tiveram a sua primeira peleja, que ficou conhecida como a Batalha de Lammoth. Os Noldor foram pegos desprevenidos e o filho de Fingolfin, Argon, que também não aparece no Silmarillion publicado, foi morto. Durante o ataque surpresa, os Elfos começaram a ceder lugar, mas Argon precipitou-se à frente e cortou um caminho até o Capitão Orc, vindo a matá-lo. Mas os Orcs cercaram Argon e o mataram, e seu feito de bravura virou a maré da batalha. Fingolfin perseguiu os Orcs até que eles fossem completamente destruídos, e entrou em Mithrim com o primeiro Nascer do Sol. A Batalha sob as Estrelas deu a vitória aos Noldor em uma tacada só contra Morgoth. Em compensação, os exilados perderam de cara o seu maior líder e um de seus príncipes. A Batalha sob as Estrelas Então é isso, pessoal! Essa foi a história de Dagor Nu em Gileath, a Batalha sob as Estrelas. Em vídeos futuros, vamos falar das demais Batalhas das Guerras de Beleriand. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam nossas fanpages no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien de C.S. Lewis, o recém-lançado Beren e Luthen, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk lá na Amazon.com.br e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!